Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Me ensina aqui um vídeo no canal. Hoje eu vou estar ensinando vocês como que eu vou estar passando meu tonalizante no cabelo. Já faz seis meses que eu passei ele e agora eu vou estar passando de novo. Vou mostrar pra vocês qual tonalizante que eu vou estar utilizando no cabelo. Eu vou estar utilizando esse tonalizante aqui, ó. Foi uma moça da perfumaria que me indicou. Eu gostei muito porque ele demora muito pra sair a cor. Que os outros tonalizantes que eu tava passando, eu passava e já saia muito rápido. E esse demora mais. Então eu gostei muito dele. Paguei 20 reais nele. Tava na promoção. Aí eu comprei e falei, eu vou testar pra ver se presta. E eu gostei muito. Aí vem nele esse daqui, ó. Vem esse daqui pra colocar essa peça aqui dentro. E vem esse daqui pra deixar uns minutinhos pra depois você tirar quando tiver pronto. Deixa eu ver quantos, acho que é 20 minutos que deixa no cabelo. Deixa eu só abrir aqui pra confirmar com vocês. Gente, quanto isso eu vou vendo aqui. Quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal, comenta, puxa, tá bom? Quem é novo no canal, seja bem-vindo. E quem é novo, quem ainda não se inscreveu, que só vê, só fica assistindo, mas não se inscreve, se inscreve aí, tá? E deixa de apertar o próximo das notificações. Deixa eu só confirmar aqui. Acho que é 20 minutos que deixa. É que o negócio tá aqui dentro, gente. Eu tenho que abrir a caixinha pra ver. Vou rasgar a caixinha todinha. Porque o manual fica aqui dentro, ó. Aí eu tenho que rasgar a caixinha todinha pra mim ver quantos minutos deixa. Ah, é de 30 minutos. De 30 a 40 minutos, você pode tá deixando ele no cabelo, tá? Eu já lavei meu cabelo, meu cabelo já secou. Ó, meu cabelo é cacheadinho. Vou fazer pra vocês, ó. Ele é todo enroladinho. É porque eu dou a escova, né? Hoje nem maquiagem eu passei. Já cheguei aqui no vídeo sem maquiagem mesmo. Aí eu vou tá passando ele e vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer. Então, bora lá comigo. Eu vou tá ensinando pra vocês como é que eu faço, tá bom? Então, gente. A primeira coisa que eu vou fazer é passar um creme aqui, ó. Pra não manchar muito, né? Eu vi uma moça falando. Não sei se ajuda mesmo. Ela falou assim, pra passar adoçante aqui. Eu falei que é meio assim, né? Que é adoçante que ela sai tudo, não mancha. Só que como eu não vou testar essa dica que ela falou, porque eu não tenho adoçante, eu não uso adoçante. Então, eu não vou usar. Se não, eu usava aqui pra testar pra ver se dá certo, né? E aí, já ia ser uma dica boa pra vocês. Pra não manchar muito essa região aqui. Passar aqui primeiro, porque eu vou ver se não, porque eu vou ficar aqui na minha orelha. Vou chacar de creme mesmo. Mesmo, às vezes, se eu passar no creme aqui, assim, às vezes, ele tá manchado, né? E aí, assim mesmo. Vou colocar aqui atrás. E aí, deixa aqui atrás também. Mas, da próxima vez, eu vou testar, pra ver se tá passando a goçante. A minha biquinha tá aí, vou tirar isso. Não, não precisa. Não. Pronto. Feito isso, que eu passei o creme. Aí, aqui, ó, já misturei aquela bisnaguinha. Vou pegar uma mexida aqui, pra misturar bem o meu produto, né? Só passo só tonalizante no meu cabelo, porque... Não gosto de passar tinta, não, porque a tinta vai acesinar, porque ele estraga muito o cabelo. E eu passo tonalizante de seis meses também. Aí, o restante, eu só fico hidratando o cabelo. Né? Pera que passe não, mas... Então, eu vou pegar aqui, ó, que veio mais junto. Agora, eu vou aplicar, tá, gente? Vou separar aqui. Vou aplicar no cabelo. Vou aplicar assim, ó, né? Todo final. Vou aplicando assim. Às vezes, eu já aplico assim, direto, também. É o meu cheiro. Tem gente que, quando eu pinto o cabelo, não lavo o cabelo, né? Passa com o cabelo só, né? Eu não gosto. Eu... Tem gente que faz isso, né? Tem gente que não. Que já lavo o cabelo antes de canalizar. Ou até mesmo pintar. Tem gente que faz isso, né? Tem gente que faz isso. Então, gente, em termos de passar, eu vou deixar de 30 a 40 minutos, sabe? Depois eu tiro e mostro pra vocês o resultado, tá bom? Então, até daqui a pouco. Então, gente, agora eu vou lavar o cabelo. Vou só tirar e passar esse daqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Aí, aqui, tá falando aqui, ó, que ele prolonga... Tá dentro do vídeo? Prolonga a cor dos fios e devolve o brilho e maciez. Tá falando que deixa até 5 aplicações. Mas até 5 aplicações com um negócio desse pequenininho, acho que não dá 5 aplicações, não. Acho que umas duas. Agora e mais uma, eu acho, que dá no meu cabelo. Quem tiver cabelo grande, não dá, não. 5 aplicações. Tá falando aqui, assim. Então, agora eu vou lavar. Só vou tirar e passar isso daqui. Aí eu vou escovar e mostro pra vocês como que ficou na cabeça, tá bom? Então, dá pra ver o cabelo. Então, gente, já terminei de tirar a tinta, ó. Já escoviu o cabelo. Deixa eu mostrar pra vocês se ficou bem pretinho o cabelo, ó. Ó, bonito, tá? Ó, bem preto ficou. Bem pretinho mesmo, ó. Eu gosto desse tonalizante, por quê? Os outros tonalizantes que eu passava, quando eu tirava eles no chuveiro, quando eu terminava de colocar a toalha, né? Ainda escorria a tinta e quando eu secava o cabelo, ainda ficava com a tinta aqui na minha mão. E essa não. Na hora que você termina de finalizar com isso daqui, ó, que você faz assim, você termina de finalizar, a água não sai mais preta. Os outros tonalizantes que eu passava, saia preto ainda. Por mais que eu lavava, lavava, ainda saia, saia. Não parava de sair preto. E esse tonalizante não. Eu gostei muito dele. Porque quando eu tiro ele, na hora que eu passo esse produtinho que é o finalzinho, né? Que é pra deixar uns minutos, três minutinhos, você deixa e tira. Aí quando você vai fazer assim, na última lavagem, ele não sai muito preto mais. E quando seca também, a toalha não suja. Minha mão não sobeu. Porque toda vez que eu passar nos outros tonalizantes, escovado, já tem a minha mão toda preta suja. E esse fixa bem no cabelo. Eu gostei muito dele. Ele dá fora que ele deixa bem pretinho, né? Muito lindo, né? Que deixa no cabelo também. Deixa o cabelo super brilhoso. Olha, tá percebendo? No vídeo, como que ele tá, ó. Super brilhoso, ó. Gostei muito dele. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não sujei muito aqui, ó. Nem suja muito, ó. Eu passei creme aqui nessa região. Vocês veem, ó. Ele nem suja tanto. Não faz tanta meleca, né? Que tem uns que eu passo aqui pra sair. Nossa, é um sacrifício. Por mais que eu passava creme, ainda fica manchado aqui. Esse não. Esse aqui não manchou. Gente, ele não fede, tá? Tem um cheirinho muito bom. Gostei. Não, não é a primeira vez que eu passo, né? Porque a primeira vez que eu passei foi em março que eu passei. Ele tem seis meses daqui pra cá, né? Aí agora eu passei. Agora eu tô passando daqui seis meses de novo. E eu não fico passando toboga também não tonalizante. Aí eu... Tá super macio e brilhoso. Gostei muito. Quem gostar, ó. Se quiser comprar, é essa marca aqui, ó. Entendeu? Vocês vão gostar muito. Quem comprar vai gostar. Porque tem tonalizante que não presta, não. Se ele passa, ele não tem a duração muito tempo. E esse fez. Esse dura bastante tempo. Mas eu desse colapso shampoo, ainda continua feito. Eu gostei muito desse tonalizante. Então tá, gente. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. Comenta aí se você gostou do vídeo. Curte. E não deixa de apertar a notificação pra você estar recebendo meu vídeo, tá bom? Então tá. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.